Olá a todos, meu nome é Bruno, eu sou gerente aqui da loja Fada Madrinha Calçados Esportes. Nós já estamos aqui em Araucária há 25 anos, atendendo principalmente as pessoas que procuram um calçado ou um artigo esportivo. Inicialmente nós apenas vendíamos calçados, tênis, sapatos, calçados tanto para feminino, masculino e infantil. Posteriormente nós também ampliamos nosso mix de produtos para a linha esportiva, porque nós percebemos que havia muita demanda de um público carente nesse segmento, que é a prática esportiva. Muitas pessoas vinham aqui na nossa loja e queriam comprar bola, chuteira, principalmente para jogar futebol e depois alguns outros esportes e a gente tinha muita pouca coisa. Como percebemos isso, resolvemos ampliar nossos produtos e abrimos uma nova loja, um segmento esportivo. Nós atuamos durante 5 anos com duas lojas separadamente. Recentemente, nesse mês, a gente resolveu unificar as duas lojas. Então a gente tinha dois segmentos, o de calçados e o de artigos esportivos, em lojas separadas. E hoje nós trabalhamos com os dois segmentos no mesmo local, que é para facilitar para o cliente que antes vinha em uma loja e faltava o que tinha na outra loja. Então a pessoa tinha que se deslocar até a outra para conseguir o material. Então nós decidimos unificar as duas lojas e estamos trabalhando aqui hoje dessa maneira. Tanto com a parte de calçados, masculino, feminino, infantil, quanto a parte de artigos esportivos. Tem produtos para vários esportes, como futebol, basquete, vôlei, balé para as crianças, skate, a linha de tênis, tanto para skate, para handebol, academia, musculação. A linha fitness de roupas também nós trabalhamos, biquínis, sungas, a parte de natação. Assim, a maior parte dos esportes que são mais conhecidos aqui no Brasil e praticados pela nossa população, nós temos alguns artigos esportivos aqui. Então convido a todos a virem conhecer essa nova fase da loja Fala Madrinha em Calçados Esportes, agora unificadas no mesmo local para facilitar a vida do nosso cliente. Nós ficamos na rua Presidente Carlos Cavalcante 128, no centro de Araucária, bem pertinho do terminal rodoviário. Nosso telefone é o 3642 2795. Nós também temos o Facebook da loja, que é facebook.com.br Fala Madrinha Calcados, sem a cedilha. Sempre estamos postando as promoções, novidades que chegam na loja, até algumas dicas de bem-estar, lazer, para os nossos clientes sempre estarem acompanhando aqui o que a Fala Madrinha tem de melhor. Obrigado.